Eu queria que você falasse, né, o profissional, o urologista, né, o que ele tem que fazer pra estar aí sempre atualizado no mercado, né, sai muita atualização, como é que é a rotina de vocês aí pra estar sempre atento nisso daí? A gente tá sempre, hoje melhorou muito, né, porque com a questão da internet, acho que globalizou muita coisa, né. Será muito a questão de ter que ir pra congresso, essas coisas, ainda tem bastante, né, mas você pode estar acompanhando alguma coisa aí virtual também, né. Sim, muita coisa, mas assim, eu acho que é só a vontade de fazer, de empreender, de acontecer, tá sempre nos congressos, nos eventos também, tá tentando levar, hoje você vê o Odemil já se certificando aí com robô, eu acho que é sempre útil, já tá antecipando, a gente ainda não tem nem robô, mas já tem, não é só ele, tem alguns médicos já que já estão certificados aí, então a gente vai fazendo, isso é importante, né, educação continuada, é fazer essa educação com muita responsabilidade, então hoje, sempre quando tem um ou outro procedimento, isso é muito importante, é fazer isso com muita responsabilidade, através de uma proctoria, que é aprender esses procedimentos e vencer a curva de aprendizado desses procedimentos, ali com alguém que tem uma expertise, que já tem uma hora de voo a mais, pra você minimizar aí os riscos de complicações, isso é muito importante, e a gente tem que tentar sempre, é, tem que estar sempre atento, né, o mundo exige isso, né, e a informação também chegou em qualquer lugar, né, hoje, por um lado, alguns pacientes ainda estão ali à margem desse conhecimento, mas, poxa, uma boa parte também, eles já, eles já chegam no consultório já sabendo tudo, eu quero isso, eu quero aquilo, e eu acho que é, volto a dizer, isso que eu acho que é a principal, hoje, é, é, importância do urologista ali no consultório, é, realmente, é poder conversar e poder estar ali conversando sobre cada técnica e vendo se realmente isso cabe pra aquele tipo de paciente, né, às vezes um procedimento não é bom pra aquele paciente, né, e ele acha que aquilo ali é o que tem de mais moderno e que vai ser bom pra ele, nem sempre é isso, né, então eu acho que isso é importante, é aquela muita informação na internet e às vezes você não consegue chegar. Eu acho que, eu acho que esse, esse é, né, a gente vive, tem uma geração aí que infelizmente vai muito pelo doutor Google, né, o doutor Google é terrível, né, porque eu costumo até brincar com o pessoal, às vezes você vai ali, ah, bateu o dedo mindinho na quina da, 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 da coisa ali, da, da, da tua mesa, você vai, é, dedo mindinho roxo e tal, morte em cinco dias, né, pera lá, não é assim, né, eu acho que, na minha opinião, eu acredito que você deva concordar comigo, eu acho que é a opinião do profissional, a anamnese, o toque ali, você tá perto da pessoa conversar é insubstituível, né, o médico é que tem a sensibilidade de passar o diagnóstico real, né. Sim, não, então, e a internet hoje a gente sabe, né, é uma seara grande, né, hoje você vê, é, tem muita informação e tem muita desinformação também, né, você vê hoje aí, a gente, eu não sei se é, a gente fica sem saber as coisas, mas eu acredito, eu ouvia dias atrás aí que o próprio Ministério da Saúde é, veio uma recomendação de que, é, não, é, que tava desaconselhando a fazer o rastreamento e o screening do câncer de próstata, entendeu? É, não sei se é real, se não é real, mas... Se for real, é bizarro, né? Então, é, é, não sei, é algo, é, assim, é, é algo que a gente já viu isso no passado, eu acho que nos Estados Unidos, em 2012, é, nós tivemos uma instituição não governamental que propôs isso, que, é, saiu uma recomendação, é, desaconselhando a realização do, 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 do screening, né, e, e, depois disso aí, a gente, passado alguns anos, é, isso aí foi catastrófico, né, porque diminuiu no primeiro momento o número de casos de câncer, de diagnóstico, mas aqueles pacientes ali que evoluíram Quando descobriu, já descobriu, já descobriu, já estava no estágio muito avançado, então disparou aí os casos mais avançados, então, se isso acontecer, e parece que em 2018 essa mesma instituição já tinha colocado uma... Desaconselhada. Feito uma outra recomendação, entendeu? E se isso está chegando aqui no Brasil, não sei se isso é real. É o regresso, né? Então é o regresso, porque a gente já teve a pandemia, isso já está acontecendo, né? Porque com a pandemia, muitos pacientes fugiram ali, não tiveram oportunidade ao consultório, porque consultório estava se fazendo muito pouco, né? E na pandemia, alguns nem pensavam, a gente não pensava naquilo, né? Pensava só em... Queria sobreviver, né? Sobreviver. Então agora a gente vai ter repercussão disso aí. Vão começar assim, esses pacientes que começaram lá com câncer um pouquinho mais agressivo, hoje vão estar já no estágio um pouquinho, vão estar pegando esses pacientes com câncer um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais dificuldade de tratar. Então é... Isso é uma coisa ruim. Se isso aconteceu lá nos Estados Unidos, vai acontecer aqui. Infelizmente é triste, porque você não fazer o rastreamento, o screening, esses pacientes acabam perdendo aquela chance histórica ali de fechar um diagnóstico no momento de uma doença localizada e, né, se privarem aí da sua existência, inclusive, né? O paciente pode... É uma doença grave, né? O câncer de próstata mais agressivo, ele é realmente algo que a gente precisa estar em cima, evitar, né? É, doutor, a gente torce muito para que não seja verdade, né? E se analisaram a possibilidade disso daí que revertam o quanto antes, né? Está aí o poder público, né? Racional, né? Porque eu acredito que quem faz isso não é racional, de fato, né? Muito se fala da questão da ciência e tal, né? Mas... Então, é...